Fala meus criatam aí pra mais um vídeo dessa vez, se liga, o combozinho insano de Sand E eu tô com aqui com a skin do Crocodile, né, pra dar aquela moral pro cara, né Pô, nós usa a fruta dele e não usa o personagem dele Pra quem não sabe, minha fruta preferida era Light aí, né Só que aí do nada, do nada meu parceiro, eu decidi, eu decidi mudar Vou mudar porque eu tô amando agora a Sand, é, tá muito boa de PVP, mandar combo, é muito satisfatório, é muito bonito E a gente vai pegar, ó, tamo com 29,9 milhão de balde E vamos pegar 30 milhão hoje, rapaz, vamos virar o rei dos pirata aí Nada mais, nada menos o Crocodile aí, ó, vai virar o rei dos pirata Quem imaginaria que esse cara viraria o rei dos pirata, hein, rapaziada, quem imaginaria Então bora caçar um baldezinho aqui pra chamar alguém a PVP Com esse novo combo de Sand que eu nunca trouxe aí e que é muito brabo Quando eu mandar o combo no cara do PVP, vou mostrar pra vocês como é que manda ele, beleza E parece que não vai ter ninguém querendo PVP, vamos pra outro servidor então Enquanto a gente vai procurando servidor, rapaziada, não esquece Deixa o like e se inscrever no canal pra dar aquela moral de cria pro cafinha Ó, é 30 servidor aqui, tem um cara tirando PVP aqui, o cara tá até de bizarro e rifle Tá usando o deathstep do Sand aqui, maneiro, mané Vai build dele Ó, acertou o deathstep do Sand no cara Tá de rumble Caraca, é bom esse cara aqui, é bom esse Aizen Esses caras são bons, mano Rei do combo Rei do combo, tá Fala deles Quem ganhar aqui vai ser meu adversário, hein Quem ganhar desse PVPzinho vai ser meu adversário Quero nem saber, tô nem aí pra nada Por favor, não me congela que eu não estou afim Não estou afim de matar alguém que me atacou sempre de PVP Por favor, não me congela É, ele não me congelou Ele usou o negócio dele aqui, ó Então tá, esse cara aqui a gente vai testar o bagulho nele? Tá Vamos testar então o nosso combi Pra você ver logo de quebra Hum, já não funcionou Já não funcionou que ele foi muito pra cima Por que tu foi muito pra cima, seu danado? Deixa eu carregar meus ataques aqui Que eu não quero te atacar sem mandar o combo em você, não Muito doido, mano Esse cara não sabe nem PVP ainda E tá me atacando Paqueta me ataca, bro É, ele tá conseguindo fugir do nosso combi Então vou fazer diferente Dá ali o combi diferente Morre, vai Pronto Tá, vamos esperar a nossa vez aqui Pra ir PVP com os caras, mano Que isso aí não deu nem graça Peguei 30 milhão não, né Peguei não, graças a Deus Ah, de novo esse moleque, mano Meu Deus, cara Tu não aprende não, é Tu não aprende não, cara Olha lá Peguei lá Beleza Agora vamos mandar o combi Agora mandei Não entendi porque ele não veio, né Mas tudo bem Irmãozinho Irmãozinho Você tem que manter a calma Agora vai Ah, mas tá Já matamos ele duas vezes Cara, tu quase pegando 30 milhão Com esse cara aqui, mano É doido, mano Sai, cara Não quero viver contigo Meu Deus Olha aí de novo Olha ele de novo aqui, cara Vamos lá É, pelo visto ele tava muito longe Tá meio lagado Vamos mandar o combi nele direitinho Calma, espera Me congelou Meu Deus do céu Aí agora estou com medo Pô, irmão Não faça isso, irmão Vai, morre Mandei o bagulho meio errado Mas foi, né O combo é basicamente isso Só usei o Z Tá, vamos com esse cara aqui Vamos com esse cara aqui agora Vamos, agora Esse cara aqui é o que tava PVP Esse aqui é bom Esse aqui é bom Peguei Peguei Daradinho Ah, calique Hum, tá vendo Não tá funcionando Quando eu mando o Z Então vamos dar só o X Cuidado, hein, rapaz Cuidado, hein, raparego A movimentação do homem Fica insana, ó Finge que vai pra cima de você, ó Mas não vai Esse cara aqui é louco Olha aí, ó Era isso que ele queria Aí é complicado Vai, morre logo Ele tá quase morrendo Tá ligado Só que, pô Eu tô ficando triste Porque, tipo assim Ah, eu ainda errei ainda Morreu Se eu não morrer com isso aqui Morrer com isso aqui Não morreu não? Ai, ficou brincando aí, ó Vai Fica brincando Pra tu ver, parceiro Ah Tá Tô quase pegando 30 milhão aqui Vamos lá Vamos lá Minha vida não tá muito cheia não Mas vamos começar já Que eu não tô Que eu não tô afim de esculacho não, tá ligado? Tô afim de esculacho não, tá ligado? Calma, fica tranquilo Já joga esse ataque aqui já Pra ele ficar já desnoteado Vai querer atacar Quando ele querer atacar Ele vai querer atacar Mas pega ele Calma que ele vai querer atacar Quando ele atacar Já Olha, não era esse ataque não Que esse ataque é rápido Vamos lá Vamos lá Agora eu vou pegar ele, hein Olha só Ativou o ciborgue ali com medo Fica tranquilo Fica tranquilo O segredo é isso Desviar É um pateta mesmo, né? Pateta de control Morreu já Pegar esse danado aqui O cara do control correu Correu Então é hora de eu ir pra ver Com esse cara aqui Rapaz, é perigoso, hein Ah, beleza Agora ele se empolgou Ele mandou um melhor Ele mandou um combi ali Ele se empolgou, hein Mandou um combi E se empolgou, hein Peguei Ele mandou um combi E se empolgou Ah, a gente pegou Ó E foi É isso Era esse combi Que eu tava falando Era esse combi Que eu tava falando Quase pegando 30 milhão Vamos pegar essa fruta Que tá spawnada aí, rapaziada Na moral Tá bom ter pão spawnada Então nesse servidor aqui Não tem script, né? Quando eu tô indo lá Pegar a fruta Vai chutando pra ver Se tu adivinha qual é a fruta aí, mano Ó A fruta que eu acho que é Vamos lá Não peguei uma chama hoje Eu sempre pego chama Vai ser uma chama Vai ser uma fruta da chama Quer ver? Acho que eu apostar quanto? 50 reais? Tá um perdendo Ó passando 50 conto aí 50 conto que vai vir Uma fruta da chama, hein? 50 conto Se não vier Perdi Mas se vier Acertamos devendo 50 conto Quero nem saber Até sei onde é que ela tá Nesse cantinho aqui, ó Já gravei Que eu sou gravador Ó Ó o ovo aqui Ó o ovão Um ovão claro Verde Um ovo verde Qual será a fruta? Ó Ó Ó Ih, uma love Perdi Pvp 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 Calma que ele tá nervoso Calma que ele tá nervoso Ih, ó Jogou o ataque aqui, ó Ó Já movimentação Ativou, ativou Ativou Vamos pra dentro Dele Peguei Ai Ai, Jesus amadinho Toma esse ataque aí Só pra tu parar de ficar Atirando E se eu não ensino Que eu não tô nem aí perto Parceiro Não pode fazer um negócio desse não Tá ligado, meu cria? Ih, caraca Chegou o trollador de love Chegou Ai, Jesus amado Cuidado Vamos lá, então Já que tu quer brincar comigo Muito doido Muito doido Bora, bora, mano Bora Vou voltar o pvp Cuidar nada ali, ó Cuidado, né Cuidado, né Ó Peguei Ui Caraca Isso aqui foi insano Esse combi que eu mandei aqui Esse mini combi que eu mandei aqui Nele aqui, hein Mini combi que eu mandei nele aqui Foi insano, hein Agora ele vai querer me atacar Cuidado, hein Cuidado, hein Quando ele atacar Eu vou jogar o V nele, ó O Z, quer dizer Ó, mas não precisa Às vezes eu não preciso me atacar, não Tá ligado? Morreu Valeu, meu cria Tamo junto, meu nome É É É Cente Cadê? Quase 30 já Meu Deus Eu vou pegar 30 milão 30 milão 30 milão Pronto Agora vamos pvp com um doidão aqui Olha Cuidado, perigoso ele, hein Perigoso, hein Peguei Caraca Esse teleguiado dele aí Hum Só faltou uma tanque Eu fui meio lento aqui nessa brincadeira aqui Fui meio lento Fui meio lento Fui meio lento Admito Pera Quero mandar o combo inteiro Completo 157 Esse combo aqui 157 Mandei Ui Só faltou um Só faltou pegar o doidão ali Mandei esse pra cá Eita Eita danadinho É Morreu com Com a sua aquaria Tudo bem Não consegui mandar o combo Às vezes não vai pegar o combo Ele é toda vez, né É É É meu parceiro Cuidado Pegou Quando ele foi atacar O cafinha Pegou ele E agora vai Ah Mano Não tô conseguindo mandar o combo inteiro Tá arrancando muito dano só com isso Foi o que? 1, 2, 3, 4 Eu ganhei 5 ataques só com isso Eu não sei 5 ataques só com isso É muito rápido, né Ih, peguei 30 Ué, não tem título não? Peguei 30 milhão De pirata E não tem título Meu Deus do céu, cara Não acredito nisso não, cara Então, galera Tô decepcionado aí Tô decepcionado demais Que não ganhei nenhum título Peguei 30 milhões Eu não ganhei título Mas tá Vamos pegar o título Na marra de reis dos piratas Que é o seguinte Criei uma crew aqui agora Que é Crias com 2 pontos E vamos pegar o top aqui Das crews aqui, rapaziada E pra isso eu preciso de vocês Eu vou aumentar as vagas aqui Eu quero que vocês Entrem aqui Vocês que tem 30 milhões de balt O requisito O único requisito pra entrar nessa crew aqui É ter 30 milhões de balt Me mandem aqui no Twitter Eu fiz um post aqui Onde eu criei a crew E pedi pra vocês comentarem Tá o paint de vocês com 30 milhões Com o seu nome, né Pra mim poder te adicionar aqui na crew Tem que ter o teu arroba Pra mim te adicionar aqui na crew, beleza? Então se você tem 30 milhões E quer entrar na minha crewzinha aí Descria aí, ó Bora entrar aí, rapaziada Bora chegar nos top aí Tem que ter 30 milhões Não esquecem, rapaziada Já aproveita Segue nós aqui também no Twitter, né Porque eu converso com vocês direto aqui Falo sobre o Bloxfoot Direto aqui o dia todo praticamente Obrigado por assistir até aqui, rapaziada Comenta o próximo combo A próxima fruta que você quer que eu traga Deixa o like, se inscreve Compartilha, ativa o sino Um beijo e tchau